Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever Mas que cheiro ruim Tapa o nariz e isso cheira tão mal Pum 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 Não fiz cocô, minha barriga tá grande Que que tá acontecendo? Os germes do mal vão festejar Pum 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 Refri e frango até a barriga inchar Vamos criar com os fedoretos Pum 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 Germes do mal criam com os fedoretos Pum 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 Germes do mal criam com os fedoretos Não tô conseguindo, não tô conseguindo Meu cocô não tá saindo Não consigo fazer cocô Deve ter muitos germes do mal na sua barriga Se comida saudável você comer Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vegetais e frutinhas fazem bem pra você Sua barriga não vai doer Os germes do bem Comemoro também Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Foi ao banheiro e agora eu me sinto bem Eu já vou melhorar Pum 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 Germes do bem vão ajudar Pum 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 Germes do bem vão ajudar Não é nada fedorendo, vou fazer o que você disse Tra-la-la-la, tra-la-la-la, germes do bem vão ajudar Tra-la-la-la, tra-la-la-la, germes do bem vão ajudar Tra-la-la-la, 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 pum 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 Tra-la-la-la, 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 pum 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 Estou me sentindo muito melhor